Esse vídeo eu estou fazendo no preview da Expo Motorhome, a minha frente é a família Eurohome. Eu vou começar com as apresentações. Olá! Olá, bom dia! Seu nome? Meu nome é Geraldine. Perfeito! Adiante! Eu sou o Federico Killing. Também família Eurohome. E, naturalmente, aqui o Marcos Killing, que já é um rosto familiar no meu canal. Bom, eu vou, daqui a pouco mais, fazer um vídeo desse veículo recreativo que a Eurohome trouxe para o preview. Marcos, por gentileza, me dá todas as informações sobre o que eu vou demonstrar. Tá bom. Nelly, assim, a Eurohome está em constante evolução. Então, nesse carro que nós estamos apresentando, ou os carros que nós estamos produzindo desde o ano passado, nós fizemos toda uma repaginação interna. O carro está mais moderno, mais atual, mais clean. Nós criamos uma porta mais compacta, por solicitação dos nossos clientes. A programação visual externa também foi mudada. Nós estamos também colocando a máquina de lavar e secar, a lavadora... Eletrolux? Lava e seca. Ela é aquela que lava 3 quilos e seca 1? Exatamente. Essa máquina, que é agora o xodó do mercado. Melhorou bastante, por sinal, porque pelo menos seca 1 quilo. Pelo menos seca 1 quilo, né? E com os tipos de roupa que a gente usa no Campinas, 1 quilo dá muita coisa. Grande, sim. É, verdade, né? Bom, você falou do layout externo, da questão da porta que é perceptível. Agora ela fica... Olha, o ambiente externo fica totalmente... Você pode, em dias de chuva, manter a porta aberta. Na parte interna, houve melhorias no sentido, assim, de mais ocupantes, por exemplo? Que antes eu sei que você tinha um limite, né? Exatamente. Nós estamos com duas camas de casal e o carro é homologado para quatro pessoas. Quatro pessoas podem viajar e quatro pessoas podem dormir. Ok. Quando você fala camas, sempre vem aquele questionamento, porque nós temos um furgão aqui, né? Exatamente. Medidas. As nossas camas têm um metro e oitenta e oito de comprimento. A cama de casal, no quarto, tem um e vinte e três por um e oitenta e oito. E a cama da sala, que é uma cama onde um... é um sofá-cama, que tem um e dez de largura por um e oitenta e oito de comprimento. Ah, então é relevante nós salientarmos que a cama, que possivelmente é a de net, eu não sei, eu ainda não vi, ela tem uma largura menor. Ela tem uma largura menor devido ao tamanho do veículo. Lógico, mas o comprimento ainda privilegia que uma pessoa de alta estatura possa usar, né? De alta estatura possa usar, exatamente. Ok. Com relação, por exemplo, ao banheiro, houve alguma novidade, a sala em si? Nós conseguimos no banheiro uma melhor acomodação do fechamento do box. Criamos muito espaço para a colocação de xampus, cremes. Mas tem uma quantidade muito grande de espaço. E uma das coisas que chama muito a atenção das pessoas que veem o nosso motorhome, ou tem outros motorhome, ficam impressionados com a quantidade de lugares que nós temos. Nós aproveitamos cada centímetro do veículo como espaço útil, ou para armário, ou para colocar mantimentos. Habilitação B, para conduzir? Habilitação B, paga pedágio como automóvel, não tem restrição para circular em cidades. Isso torna um veículo extremamente prático, é muito fácil de sair. Nós observamos que os nossos clientes usam mais frequentemente esse tipo de veículo do que quando eles tinham os veículos grandes. Porque a saída é muito fácil. A pessoa sai daí como se saísse com o seu automóvel. Ok. A questão também do veículo em si, porque eu já fiz vídeo contigo e eu lembro que há ocasião, você me disse que a Eurohome compra o veículo, monta e depois ela vende. Então, eu vou lhe perguntar, continua assim e nesse caso, qual é o valor atual? Essa é a nossa política padrão, de comprar o veículo e vender. Mas também abrimos como alternativa o cliente nos trazer um carro zero quilômetro, pode ser uma Renault Master ou uma Sprinter 416 ou 516, que são os veículos que a Mercedes está soltando agora, então nós vamos homologar esses veículos, nós estamos já em processo de homologação, então o cliente pode nos entregar esse veículo e nós faremos a montagem. Agora, no veículo que está aqui, esse veículo está pronto para entrega e o valor dele é R$ 347.300,00. E ele seria uma montagem básica ou ele tem algum item que já foge da básica? Ele tem muito, muito opcional, ele tem a máquina de lavar, ele tem a placa solar, ele tem a TV. Cozinha externa não? Cozinha externa nesse veículo não, mas é possível se entregar como opcional. Então, caso o cliente quisesse aderir a todos os opcionais, a que custo iria uma Renault Master montada pela Eurohome no modelo atual? Olha, eu acho que aproximadamente R$ 355.000,00 nessa volta, no caso da Renault Master. Sim, aqui nós estamos apresentando e vamos então fechar em torno de R$ 355.000,00 um veículo com ileto. Completíssimo. Bom, e aí vem uma outra questão. Vocês aí mencionaram placas solares, mas eu gostaria que me falassem um pouco sobre a questão da autonomia hídrica. O tanque de água potável, no caso da Renault Master, é de 200 litros, a água servida 80 litros e a cloacal 80 litros, se for o vaso sanitário aquamédico. Nós estamos nesse veículo aqui colocando um sistema porta-pote, que é uma nova tendência no mercado. As pessoas estão buscando esse tipo de sanitário, porque ele troca, dá um volume menor e a pessoa descarrega mais seguidamente e mais facilmente encontra local para descartar esse material. Ok, está perfeito. Pronto, antes que eu comece a demonstrar o interior, que eu vou fazer a interna e depois eu vou ir para a externa. Mais algum item que eu não tenha perguntado, porém seja fundamental a gente informar? Talvez o sofá-cama, que ficou bastante confortável para as pessoas viajarem. O sistema de TV é igual, a TV é smart, as pessoas podem ver Netflix, YouTube. bastante amigáveis. E uma das características da Eurohome também é fazer um carro muito prático de ser usado. Nós colocamos toda a parte elétrica, conversor e inversor, todo internamente e isso facilitou bastante também, isso é uma coisa que nós produzimos a partir de 2019. todo o controle do veículo está à mão. Mesmo que a pessoa for acampar ou vai sair em um mau tempo, ele não precisa sair de dentro do veículo para ter o controle total dos níveis de água, carga de bateria. Então, muito legal. Ok. Bom, as pessoas sempre, quando a gente apresenta um vídeo, querem saber com quem falam diretamente. Bom, eu vou ligar pelo home, eu quero ser atendido, eu quero agendar um horário. Qual seria o contato mais direto? O contato normal da pessoa encarregada da nossa área comercial é o Fred. Ah, então temos aqui um menino Fred, vamos lá ao contato. Legal. Vocês podem entrar então diretamente em contato comigo ou no e-mail vendas.eurohome.com.br ou no celular 51 993 27 14 84. Tá bom. Estou à disposição o tempo inteiro para ajudar. É porque isso é relevante, às vezes eu escuto, de lá nos comentários eu leio de pessoas que entram em contato com as empresas e falta o atendimento rápido, né? Porque a pessoa quando vê o vídeo diz, esse é o meu. Exatamente. Posso começar a mostrar o interior? Pode, claro. Perfeito. Bom, a partir de agora a Geraldine vai me acompanhar na apresentação e eu gostaria que você começasse me demonstrando a porta. a porta? Claro. Esse é o novo Eurohome com uma nova porta. A gente começou a fazer uma porta pequena, ela tem três estágios de abertura. Ah, então você pode mantê-la entreaberta se quiser que ela não fecha com qualquer ventinho, né? Não fecha. Olha ali, ó. Beleza. Certo. Certo. E uma coisa importante dessa porta também é que ela tem o fechamento automático com a chave do carro, ela é étrica. Ah, é? Sim. Uma vez trancado o carro, fecha automaticamente essa porta junto. Ela não precisa de uma chave especial. Ok. Mas ela abre, abriria com uma chave? Não. Necessariamente... Não precisa do... Está vinculado. Está vinculado. Exatamente. Ela continua com todo o sistema do carro. Como se fosse a porta original, nós passamos ela para cá. Perfeito. Temos o blackout aqui do... Sim, um blackout. Porque sempre tem essa transparência em vidro aqui, né? Sim, sim. Para facilitar as manobras. Isso aí. Certo. Aqui a utilidade foi para subir? Para subir e uma vez lá em cima para ter força de puxar a porta. Para abri-la, né? Para abri-la, lógico. Ok. Então, sim. A escada aqui, no caso, é a escada retrátil, né? Eu gostaria que você começasse me falando sobre o material do piso que eu já vejo um diferencial. Sim, sim, sim. Ele é um piso de alto tráfego, né? Ele é um piso interiço. O que não acontece de dar aquelas aberturas em mudanças de clima. Então, ele é um piso interiço. Uhum. E aí, Geraldine, você sentaria lá no banco do motorista? Estamos com uma mesa retrátil. Vejam aqui, ó. Era isso que eu queria. Eu vi que a mesa estava atrapalhando o acesso ao banco. Mas não atrapalha. Não, não, não. Porque ela movimenta na medida da necessidade. Sim, ela movimenta para lá, ela movimenta para cá e ela gira. Olha que espetáculo. Para dar bastante mobilidade. Tá certo. Com isso, nós já percebemos que aqui temos os bancos que formam a sala. Sim. Porque tanto do motorista como do carona são bancos, além de personalizados, giratórios. Giratórios. A gente sempre trabalha com bancos giratórios. A não ser que o cliente não queira, porque ele é um opcional. Certo? Perfeito. Sim. Mas no carro que a Eurohome constrói, é sempre com os bancos giratórios. Certo. Aí a cabine preserva as características originais, com exceção da cortina. Com a cortina, que temos uma cortina blackout, por causa da noite, né? Então, ela veda. Trabalhei aqui com a cortina para mostrar para vocês. Ok. Ela veda dos dois lados. Fácil o manuseio. Super fácil. Uma cortina que não... Ótima alteração. Amarra quando vai... Amarra para dirigir normalmente. Ok. Certo. Aí assim, eu chego aqui nos niveladores, que a gente já conhece, já temos explicações. Mas, havendo alguma dúvida, tem o Fred lá na Eurohome, que já deixou contato para informar. Nós vamos ter o conjunto de disjuntores ali, ó. E, será que você poderia me falar um pouco sobre esse ambiente aqui? Claro. Isso foi uma modificação da Eurohome, certo? A gente trabalha aqui na Dinete com um sofá-cama, que depois nós vamos mostrar. com essa facilidade aqui do ambiente de refeições, ou para usar um computador, certo? Para duas pessoas. Ok. Certo. Então, ele é assim, no ambiente social para duas pessoas, né? Sim. Pois é. Aí vem a questão do cinto de segurança. Sim, cinto de segurança, sim. Ele está aqui, colocado aqui atrás. Ah, olha ali. Ele esconde... Temos dois cintos. Perfeito. Certo. Já vou tirar aqui o outro. Então, deixa escondidinho. Lógico. Mas é sempre relevante nós frisarmos que quando um montador de veículo recreativo fala que usa para viajar quatro pessoas, tem que ter o cinto. É obrigatório. Sim. Tem. Tem, 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 tem. Ok. Acima de ti ali, também eu vi uma mudança, porque antes haviam dois armários. Ah, sim. Isso é mais uma das mudanças. A gente, a partir de dois mil e nove, dois mil e dezenove, nós começamos a dar um pouquinho mais de feminilidade para a Eurohome. Ah, é. É a cara da Geraldine. É. Eu sou designer de produto, formada e eu comecei a trabalhar na empresa e fiquei com essa incumbência de dar uma feminilidade. Ok. Então, comecei a buscar maneiras de comportar outras coisas para dar esse visual de casa, de casinha, certo? Então, tem alguns nichos, trabalhamos muito com a iluminação. A iluminação da Eurohome mudou bastante, botamos toda a iluminação para cima. Ela faz esse jogo de luzes, que eu acho que ficou super, uma sensação de ambiente muito gostosa. Exato. Certo. Inclusive, mesmo com a mobília escura, continua o ambiente, claro, limpo. Continua. Exato. E aí ficamos só com um armário grande, né? Um armário grande. Ele é maior do que um antes, mas a gente trabalhou com os nichos. Até porque houve uma mudança, a gente aumentou a cabine. Essa parte de espaço está com uma circulação muito grande. Então, nós levantamos os móveis para dar essa amplitude no carro. Naturalmente, que aí você consegue acomodar as quatro pessoas num dia de chuva, inclusive. Exato. E para a pessoa não se bater, porque estamos falando de um furgão. Então, para dar toda essa liberdade aérea. Perfeito. Você gostaria de mostrar o resto da casa e nós deixamos o sofá para o final? Vamos, pode ser. Ok. Com certeza. A gente tira a cama, a mesa, né? Para dar mais amplitude. Aqui então, a cozinha. A cozinha, houve uma modificação de design, uma coisa sutil, mas nós mudamos um pouco os armários aéreos, certo? Nós modificamos também o armário inferior na parte de design. Ele ficou muito liso, muito clean, sem detalhes para limpeza, certo? De fácil manuseio. Aí você tem na primeira gaveta a porta talhere. Porta talhere. Ah, eu vejo que ele tem aquele sistema de abertura. Isso, que não abre de jeito nenhum. Aí você tem que levantar. Tem que levantar, ó. E não fechar a mesma coisa. A mesma coisa. Ele é muito simples, muito fácil. Aqui também temos mais um gavetão, que cabe bastante coisa. E aqui embaixo, devido aos equipamentos, mais uma gavetinha. Ó, quando ela está falando dos equipamentos, na verdade nós vamos ter o conversor Tecno Master de 2.500 aqui, ó. Que ele é completo, inclusive conversor e inversor. Isso. Poderia me falar um pouco do material? Sim. A Eurohome trabalha, a gente toma muito cuidado com peso e com segurança. Então, isso não é pedra. É uma imitação de pedra, que dá esse conceito super moderno. Mas é um material muito leve e resistente à umidade e à água, certo? Ó. Ok. A gente percebe a leveza até no toque, né? A leveza, no toque. Exato. Ele é resistente a altas temperaturas e à água. Perfeito. E aqui nós temos... Ah, é o conjunto. O conjunto. Temos os acendedores. A própria tampa, na verdade, vem a ser uma proteção. Com certeza. Olhem ali, ó. Porque ela é uma tampa especial, ó. Especial com vidro resistente, né? A alta temperatura. E ali vamos ter a bica, né? Que, claro, quando você vai fechar, principalmente quando vai viajar, recolhe. Recolhe. E fecha. É. E aí dá esse ambiente clean, limpo. Muito fácil de limpar. Muito fácil de limpar. E ainda temos esse pedaço aqui pra apoiar, pra botar uma tábua, pra cortar, pra cozinhar. Que tem todo esse auxílio. Perfeito. E os nichos, né? Os nichos. Aqui, normalmente, é colocado um micro-ondas. Desse carro foi optado por um forno elétrico, né? Que pode ser retirado daqui, pra usar aqui em cima. Pode ser colocado também um micro-ondas, além do forno. E mais um nicho de uso. Aqui é um armário de uso geral da cozinha. É. De uso geral da cozinha. Ok. Você usou algum revestimento, por exemplo, nessa mobília? Ou isso é o acabamento do material da parede mesmo? Isso. É o material da parede. Isso aqui é um MDF, certo? Não é um revestimento especial. É o próprio MDF, como aqui. Só muda a diferença das cores, né? Ok. E aqui também? Aqui também. Ele é... O banheiro, na parte externa, é MDF, assim como algum material anti-umidade, certo? Em algumas partes, onde pode vir a molhar por uma eventual... Ele é todo revestido. E, internamente, ele é todo de fibra. Ah, ele é uma peça em fibra, então. É uma peça única em fibra. Ok. Como você está com a porta aberta, eu gostaria, inicialmente, então, que você me demonstrasse o fechamento. Certo. O fechamento é muito leve. Um material que não tem problema nenhum de molhar e ele veda, certo? Assim como os outros materiais usados, ele usa o mesmo conceito do restante do veículo. Excelente. Certo? E aí sim que nós chegamos, ó, nesse diferencial que foi mencionado pelo Marto, que é o porta-pote. Esse carro foi optado por usar o porta-pote. É. E eu vejo também aquelas diferenças referidas, que são os nichos, que mudou muito aqui. Exato. Nós estudamos bastante esse aproveitamento de espaço, certo? E tudo que dá para usar como utilidade para guardar coisas num carro, como um furgão, é super importante, né? Exato. Então, nós aproveitamos bastante os espaços. Tomada, interruptores. Temos a clara boia com o exaustor. E aqui aquele sistema ainda permanece? Deixa eu ver. Sim. Ó. No modelo Eurohome, o que que acontece? Quando você quer tomar banho, já que você tem aqui a torneira que também é ducha, né? Sim. Você vai levar a pia lá para o canto. Ela vai lá bem para o cantinho. Aí você vai readaptar, né? Reposicionar a torneira. Isso. Ok. Olha lá. Reposiciona a torneira. E ela aí passa a função de chuveiro. Bom, aí as pessoas vão perguntar, mas como é que não vai molhar tudo isso? Ah, porque aqui a gente tem uma cortina. Olha lá, ó. A cortina estava escondidinha, ó. E ela veda todo o espaço do banho. Perfeito. Eu quero voltar a cortina lá para o cantinho até para mostrar como ela fica discreta, ó. Ela se esconde aqui, ó. Você passa ela além daquele pendurador, ó. Que também é relevante. Pode botar lá para trás, ó. Sim. Pode colocar lá para trás. Olhem só. Fica bem discretinho. Não atrapalha na utilização do porta-pote, aqui no caso. Porque nesse momento a pia não está no seu local. Olhem aqui, ó. Ela vem para cá, ó. E você tem todo esse espaço para usar o porta-pote. No modelo anterior, deixa eu ver se é o mesmo ainda. Ah, sim, ó. Continua aqui com saída para o teto. Para o teto. O aquecedor de passagem. E aproveitou-se a porta dele para o espelho, né. E um conceito novo, como eu falei, da iluminação. Nós trabalhamos com esse jogo de luzes. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Nós temos uma iluminação bem discreta no caso da noite, da pessoa querer usar o banheiro. Uma pequena iluminação para não acordar as outras pessoas. Uhum. Certo? Mas no momento que quer usar mais luz, mulheres com as suas maquiagens. Aí, ó. Ilumina todo o banheiro. Perfeito. Vamos reposicionar, que é sempre importante. Eu gosto de falar nas praticidades. Sim, claro. E aí, então, só voltamos para cá. Olhem lá, ó. Distorce. Distorce. E ela passa a função de torneira da pia. De torneira. Olha ali, ó. Perfeito. Nós não havíamos falado do frigobar. Ah, sim. O frigobar. Esse... 120? 120 litros. Ok. Certo. Então, o conjunto da cozinha é formado por fogão, a área secla muito ampla, a pia e o frigobar. E o frigobar com a trava, né, para uso. Ali, à minha frente, na câmera, eu percebo gavetas, aparentemente. São gavetas? Isso, são gavetas. Isso é mais uma modificação do projeto, né? Nós optamos por botar gavetas por ser um pouco mais fácil do que a tulha, que não precisa levantar os colchões. Nós temos as tulhas, continuamos com as tulhas, mas eu vou mostrar para vocês como que ficou então o projeto. Ó, aqui temos as gavetas. Uma gaveta enorme, super profunda. Outra gaveta, com o mesmo sistema da cozinha, certo? Enorme. Ok. E ainda conta com tulha. E ainda as tulhas, dos dois lados. Ah, olhem ali, ó. Ela levanta e provavelmente é por isso do colchão bipartido. Por isso do colchão bipartido, para ter essa facilidade. Deixa eu até focar lá, ó, a profundidade da tulha. Ali nós temos um compartimento secreto, certo? É o cofre. Olhem lá onde está. Eu devia ter mostrado, porque eu já mostrei. Cada carro tem um cofre. E temos a tulha também desse lado. Você consegue levar toda a roupa de cama ali, né? Tudo. Além do que na gaveta, e eu já vejo que tem armário aéreo também. Também, temos armários aéreos. Naquele mesmo sistema? No mesmo sistema. Porta sanfonada, ao fundo o ar-condicionado. Ao fundo o ar-condicionado. Lá no cantinho. É, é que neste carro foi optado por alto-falantes. Então, temos todo o equipamento de som, certo? Ainda colocado, que está aqui embaixo. E por isso, dos acabamentos, por causa dos alto-falantes. Ok. Fecha da mesma forma. Aqui ainda temos um utilitário. Caso a pessoa queira carregar mais umas caixinhas, a gente coloca aqui como opcional, para guardar mais alguma coisa. Tá. Essa parede aqui, ela tem alguma função? Sim. Isso aqui é por causa do ar-condicionado. A condensadora está aqui dentro. Ah, isso. Ela tem a saída para fora, mas para não ocupar tanto espaço externo, por causa da altura do carro, uma parte da condensadora fica para dentro. Ok. Isso é uma característica da Eurohome, que a gente gosta bastante de trabalhar, para diminuir a altura do veículo. Tá. Outra coisa que me chamou atenção é o fundo. Sim. Ficou lindo. Ficou lindo. É, o trabalho com a iluminação, papel de parede. Nós temos os matelas C nas paredes também. Ali lá, ó. Em ambas, inclusive. Em ambas, nas laterais do veículo, temos os matelas C e no fundo um papel de parede, para deixar esse clima aconchegante. Trabalhamos com a iluminação, como eu falei. O quarto também foi todo repensado na parte de iluminação. E aqui seria para acomodar a TV? Não. Aqui é para secar. Secar toalhas. Você tem um... Então, eu vou... Vai. Isso. Esse motorhome, ele tem inclusive um secador elétrico, ó. Que está posicionado aqui em um dos cantos da cama. E aí, eu já vou aproveitar para demonstrar. Interruptores, tomada, janelas com o sistema de blackout, tela mosquiteira, né? Sim. Completo. É. Aquela parte do colchão, ó. Que ficou muito útil e fácil de acessar a tulha. Aquele compartimento onde você normalmente guarda as roupas de cama. Aí, eu venho para a cabeceira, janela para o outro lado. Aproveitar um pouco para demonstrar essa bela iluminação. E detalhe, aqui a cama tem a cortina também. Então, se vão viajar quatro pessoas, você pode... Tem um pouco de privacidade, né? Isso. Você puxa e ainda tem, ó, o ambiente privativo ali. Perfeito. Bem leve, com essa feminilidade que a gente estava buscando no veículo, certo? No motorhome. E ela mais uma tomada. Muito bem. Sim. Nós estamos bem servidos de tomada. Isso foi um trabalho também que a gente tem desenvolvido para botar bastante acesso. Hoje é o que precisamos, USB, tomada. Isso mesmo. Então, todos os ambientes têm, certo? Claro, isso por trás de toda montagem, a gente tem toda essa fiação, que não dá para ver, mas é uma quantidade infindável de fios. Então, todo... Tem tomada aqui, tomada, 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 para servir bem a todas as necessidades. Logicamente. Logicamente. A gente está vivendo aqui. Por favor. Pode começar. Tá bom. A Geraldine vai começar a demonstrar o ambiente. Ah, ela tira a mesa. Tira a mesa. Olhem lá a cavidade onde fica o pé da mesa. E agora, o que vai acontecer? Deixa eu até vir aqui, ó. Porque eu acho que eu consigo pegar melhor daqui. É muito simples de montar, certo? Eu vou me abaixar para mostrar. Aqui nós temos uma alça e aqui nós temos uma trava de segurança. Para que o carro, o sofá não ande com o movimento, certo? Uhum. Então, a gente só destrava e puxamos. Ah, você primeiro puxa um pouco da plataforma. Certo. E depois você já puxa o mecanismo do sofá-cama. Olhem aqui, ó. A partir daqui, tem-se uma cama para duas pessoas de estatura média, eu diria, né? É como uma cama de viúva. É, mais ou menos por aí. Uma cama e meia, assim. Isso. Para uma pessoa adulto e talvez um adolescente. Uma criança, né? O cinto guarda lá dentro, para não atrapalhar. Ou duas Geraldines? Ou duas Neles? É. Tranquilamente. Eu e minha filha dormimos tranquilamente aqui. O cinto guarda, para não atrapalhar. Olha só. Fica bem confortável. Aí a pessoa vai colocar a roupa de cama aqui em cima. Sim. Esse é um cuidado que a gente tem no projeto, é deixar o carro sempre bonito e arrumado. da forma com que seja muito fácil deixar o carro prontamente arrumado. Então, aqui se coloca agora um lençol para dormir, mas de manhã quando acorda, só dobra o lençol e o quarto está super arrumado, bem fácil e rápido. Você poderia fazer o movimento contrário agora? Lógico. Tira-se as almofadas. As almofadas, né? Uhum. É só puxar a parte de cima. Ah, ela puxa agora a parte de cima. Fazer o movimento contrário ali, ó. Vem de trás para frente, ó. Aí ela empurrou, recolhe, vem a formar o sofá, recolhe a plataforma, aquela que fica com a tranca e pronto. Temos novamente... Ah, sim. Rapidamente, em poucos segundos. Uma sala organizada. Organizada. Muito bem. Eu acho que nela é super importante mostrar que sem a mesa, porque a mesa a gente guarda ela aqui, ali, onde quiser, né? Ela é uma mesa compacta. Mas eu acho que um grande ganho da Eurohome é esse espaço. Exatamente, porque você tem uma área social. Uma área social bem grande. Num furgão. Num furgão. Sentando aqui, de repente o Fred pode... Ah, por favor, Fred. O Frederico pode demonstrar comigo o espaço. Acho que assim dá para ter bastante noção, né? Exatamente. O nosso espaço. Duas pessoas aqui. Quer vir, Marcos? Quem sabe? O Marcos senta lá no condutor. Olha, temos a família Killing aqui da Eurohome, acomodada nesse furgão e ainda sobra espaço para a Nelly sentar. Acabei de me sentar, acabei de me sentar e com isso a gente demonstra, para finalizar essa parte interior, uma captura da casa em si. Eu parabenizo vocês porque eu sempre gostei muito do modelo Eurohome em função de que desde o início ele foi bem trabalhado, mas agora realmente ele tem uma cara a mais. Exatamente. Tem. Tem essa cara que a mulher quando entra se apaixona. Exatamente. Tem um toque feminino. Tem, tem. E todos nós sabemos o quanto é importante na aquisição de um veículo recreativo atender o gosto dos dois, né? Com isso encerramos a parte interna e vamos para o exterior? Claro. Como nós estamos falando também da família Eurohome, nós vamos agora apresentar o exterior com o Fred. Estamos demonstrando inicialmente a traseira e eu já percebo lá em cima no teto um diferencial. Comece me falando sobre o teto então, por favor, Fred. Tá, bacana. Nessa Renault Master, que é uma modelo L3H2, a gente construiu um bagageiro especial lá em cima. Ele compõe metade do veículo, essa metade da direita, e vai quase que até a frente onde encosta na placa solar. Ok. Então, ali a gente pode acondicionar diversos itens. Eu mesmo carrego bastante coisa em cima. Porque o Fred é um usuário, um campista. Na verdade, eu vivo dentro desse carro. Então, é a casa sobre rodas do Fred também. Exato. Bom, aí a escada que vai dar acesso ao teto, né? Perfeito. Em termos dessa escada. Esse também eu acho legal salientar que é um veículo que a gente resolveu ousar um pouco mais. E é um veículo preto, né? Isso mesmo. Um layout diferenciado, um design diferenciado, inclusive, né? Legal, né? Nunca havia feito para veículos pretos, já havia feito na cor chumbo. Então, tá sendo uma grata surpresa pra gente fazer um veículo preto onde a gente pode atender aqueles clientes que amam o preto. Isso. E eu acho muito importante você salientar a questão da cor. Porque tem gente que tem restrições com o preto, mas não é problema numa Eurohome, né? Ah, legal. Esse veículo é todo, então, isolado termicamente, né? Então, a questão do preto absorver mais calor, a gente não tem esse problema, né? Isso aí. Certo? Legal. Fred, eu vejo um diferencial. Já que o equipamento é teu, eu gostaria que você me falasse sobre esse ambiente. Tá bom. A gente tinha um desafio também aqui nas nossas viagens, nas minhas viagens, né? No dia a dia. Onde é legal a gente ter uma bicicleta, uma moto ou um veículo elétrico, né? Carregar junto, mas tanto falando de um veículo, de um carro, carteira P, né? Então, a gente construiu essa plataforma aqui atrás, onde eu carrego uma Honda Bis, tá? E o porquê que ele... Ela poderia, com certeza, ficar simplesmente em cima de um trilho. Isso. Só que aí, a gente acaba isolando as portas traseiras. Um é esse sistema, que eu posso mais ou menos mostrar. A gente tem uma catraca aqui que a gente mexe, e essa... Não posso mexer com as pontas do vaso. Ok, é que nós estamos na pera aqui. Mas ela desmota toda aqui pra trás, certo? Ah! Onde a gente pode aí ter acesso à porta traseira, ao bagageiro, né? Quantas vezes a gente quiser, fica fácil de mexer. É. E é importante se alentar devidamente homologado, porque está emplacada. Está emplacada. Então, legal. É regular a acomodação de um veículo aqui nessa plataforma, né? Sim, tranquilo. Eu já viajei até o Ushuaia, levando uma Honda Bis. Então, não tive problemas nem no Uruguai, nem no Brasil, nem na Argentina, nem no Chile. Passei pelas fronteiras, etc. Tudo muito tranquilo. Perfeito. Acomoda também na porta traseira o step, né? Então, o step. Que tem já aqui uma cobertura diferenciada, ó. É, a gente criou uma capa em fibra, né? A gente trabalha bastante com fibra, que é um material resistente, leve e prático, né? Assim, a gente cria as forças. Então, tem várias peças dentro do carro que são fibra. Inclusive, agora, então, a capa do step. Haveria possibilidade de você mostrar o bagageiro que nós temos aqui? Vamos lá. Ó. Ele abre. E com isso, nós já demonstramos a máquina de lavar roupas. A porta aqui, ó. Que tem esse ambiente também de bagagem, né? Sim. Porta treco, espaço para acomodar a coisa, nunca é demais. Exatamente. A gente está com um pouco de... Lógico, eu ajudo a segurar aqui. Isso. Então, lá o gás e ainda um amplo espaço para acomodar os utensílios de camping, né? Exatamente. E aqui acima, da mesma forma. Da mesma forma. Olhem aqui. Inclusive, a mangueira, no momento, está acomodada em um dos nichos que fica na porta, que você põe aquelas redes, né? Exato. Esse carro, na verdade, ele estava totalmente cheio com as minhas... Meus pertences, né? Aham. Então, antes de vir para cá, a gente tirou tudo, né? Então, por um lado, ele está vazio, mas então aqui a gente... A gente carrega quase tudo aqui dentro, né? Ok. E tem mais um detalhe, Nelly, que eu queria te mostrar. Não sei se a gente vai conseguir. Eu vou te mostrar onde está e decidi se a gente mostra ou não. Mas aqui... Vamos ver se eu chego lá. É. Aqui tem um filtro. Se tu conseguir mostrar, passa aqui. Vê se tu consegue olhar. É muito legal, porque acho que vale a pena mostrar para vocês. E é um filtro para quê? É um filtro da Aqualive, onde ele tem... Conseguiu pegar, né? Ah, agora eu achei. Legal. A gente, né? Improvisou aqui então. Ele tem quatro estágios. É um filtro que ele, além de filtrar a água, ele mineraliza, alcaliniza, ioniza a água. Entendeu? Mas ele é um opcional. Ele é um opcional. Que eu coloquei nesse veículo e estou testando ele, fazendo um teste. Que se funcionar, eu acho algo bem bacana para mostrar para as pessoas. Sim. A água é um diferencial. Nem sempre a gente tem a melhor água quando nós moramos na estrada aqui. Exatamente. Tanto você como eu somos moradores em casas que andam, né? Exatamente. Então, o desafio é... Eu quero ver se a gente consegue, na prática, utilizar mesmo a água potável. No caso, que a gente tem 200 litros nesse carro para também consumir. Ok. E não precisar de um outro recipiente, um outro abastecimento. Então, esse é o desafio. Daqui uns dias eu vou poder dizer se funciona ou não. Perfeito. Legal. Mostramos a traseira, vamos para a lateral. Aí a gente já percebe aonde está a entrada de luz. E dessa forma, nós também aqui, demonstramos o belíssimo exterior desse veículo. Que mesmo aqui chama atenção em relação a cores cinza e branca que são muito utilizadas. E essas listras também deram destaque, né? A gente resolveu usar um pouco no design externo, mas está fazendo bastante sucesso. Com certeza. Lá em cima, ar condicionado, né? Saída. Sim. Então, temos uma parte da condensadora, né? Que a Retirodini explicou. Uma parte fica para dentro, outra parte para fora. Então, agora olhando de fora, o veículo não fica tão alto, né? Uhum. A gente tem a Quaragóia, a gente tem um novo modelo de antena. E lá na frente, a placa solar de 180 watts. Ok. Certo? Aqui, eu antes gostaria de saber, você na verdade tem também a saída aqui do ar, né? Do ar, aham. Perfeito. Em cima e embaixo, aqui a gente tem um chuveiro externo também. Ah, o Lava-Pé? Aham, com água quente e fria. Sério? Sério, né? Realmente vocês ousaram, né? Normalmente o Lava-Pé é aquela água geladinha. Não, não, não. Aqui é... É que o Fred deve ser aquele usuário que vai para a praia, que vem cheio de sal, né? E nem sempre o lugar é daquela temperatura de 22, 25 graus, 30 graus, né? Já que a gente tem, né, um aquecedor de passagem dentro do carro, vamos dar uma esticadinha até aqui, pra gente ter um conforto de tomar um banho quente na rua também. Exatamente. Aí, continuando, aqui a janela do dormitório, depois a janela da sala aqui onde está instalada a dinete. É, legal. A gente também, tu comentou há pouco lá, a gente tem os frisos, maçaneta, espelho, para-choques, todos eles combinando, né? Isso mesmo. Combinando também com adesivação em vinil. Uhum. A gente tem esse efeito de fibra de carbono também fora, fora na lateral e o nosso novo Eurohome em prata, né? Pra dar um destaque. Não, combinou muito bem. E eu gostei por demais do diferencial aqui, ó. Ali só, o charme que deu. É, nós temos esse verde que deu um toque, deu uma quebrada, né? No preto e no cinza, né? Que a gente ficou bem satisfeita. Ele harmoniza o visual, na verdade, né? E ao mesmo tempo da vida. Ele alegra. É verdade. A gente ficou bem satisfeito com o resultado e o pessoal tem elogiado bastante. É. E o diferencial com relação ao prateado, ó, que o Fred falou, é inigualável. E a frente também, aqui ó. A gente então fez esse efeito com os raios, né? Então eu tô na frente, tô na traseira. E aqui ainda a gente tem um diferencial mais. Uma das linhas a gente fez em trato repetitivo pra harmonizar com o logo que tá lá atrás, né? Ok. E tá ali na frente também. Vou pegar um pouco mais aqui pela... Essas grades são pradas. Essas grades vocês já colocam, né? Estão pradas. Uhum. Que elas não são... A gente acredita que sempre tenta fazer o melhor que a gente pode, né? Um carro geralmente o mais completo possível, né? Exceto algum outro item. Muito bem. Aí nós vamos circundando e chegamos embaixo do todo. A cabine, como a gente demonstrou lá por dentro, é a cabine original, né? Do furgão. A porta nós já falamos. Inclusive ela tem, ó, na parte interna a telinha. Então você pode deixar a porta aberta. Os mosquitos não vão entrar. Você só abre a telinha. Certamente você acampa em muitos lugares com mosquitos. Nós que somos campistas sabemos disso. Ali é da geladeira, Fred? Sim, ali é da geladeira. Ok. Perfeito. Naturalmente que essa mobília deve ser particular, né? Ela não faz parte do conjunto, no caso do veículo. Ela aqui é material de feira, inclusive mesas, cadeiras. Porém o toldo já é um equipamento que normalmente monta nesse estilo? Sim. A gente não vende veículos sem toldo porque a gente acredita que é algo essencial, né? Para a gente campar. E Fred, manuseia o manual? Manual. Geralmente a gente tem trabalhado com toldo manuais, pensando realmente em evitar qualquer problema elétrico e etc. Mas a gente pode instalar como opcional também o acionamento elétrico. Ah, então tem a, se o cliente quiser, ele tem a oportunidade de colocar o mecanismo elétrico, Tanto para abrir como fechar, né? Como eu vivo nesse veículo, né? Uhum. Eu preferi toldo manual. Com hastes em inox? Sim. Perfeito. E é importante ressaltar que é um toldo grande. Um toldo grande. Falando-se de um furgão, né? É. Tem bastante espaço, né? Isso aí. Ó. E assim eu pego uma tomada mais ampla pelo lado do carona e... Lembra de alguma coisa que nós não tenhamos falado do exterior desse veículo? Ah, eu acho a nossa mascote aqui, a nossa borboletinha que está nos acompanhando aqui a todos os dias, né? Eu cheguei e ela estava acomodada ali, ó. Coisa linda. E assim ela permanece até agora. Provavelmente ela vai ser companheira de vocês na feira. Muito obrigada. Obrigado, Nelly. O Marcos e a Geraldine não estão aqui no momento. Estenda meus agradecimentos a eles. Eu fico feliz pela credibilidade que vocês depositaram em mim. E desejo muito sucesso. Tá. Um beijo para ti. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.